Zenit faz exigência pra liberar Claudinho ao Flamengo. Bahia e Botafogo disputam o zagueiro Joaquim dos Santos. Ainda iremos falar do novo treinador no Inter. Lateral é oferecido ao Grêmio. E o Vasco que vem forte no mercado e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. O zagueiro Joaquim dos Santos é disputado por Bahia e Botafogo. Na mira de Botafogo e Bahia, Joaquim não deve mesmo continuar no Santos. O jogador de 25 anos deve deixar o peixe depois que alguma proposta boa chegar pro clube. A proposta do Bahia, 9 milhões de euros ou 53 milhões de reais na cotação atual da moeda pra contratação em definitivo. Na negociação, o tricolor de aço também enviaria o atacante Rafael Ratão que ficaria no Santos com empréstimo de um ano com opção de compra no final do contrato. Outra informação é que no início da temporada, o Santos rejeitou uma proposta do Botafogo que ofereceu 10 milhões de euros. O Botafogo deve fazer uma nova investida e muito provavelmente vai sair na frente do Bahia. Agora resta esperar pra ver o que vai acontecer. Roger Machado perto de ser confirmado como novo treinador do Internacional. Após a demissão de Eduardo Cudê, o Internacional abriu aí as negociações pra ter um novo treinador. E o nome mais forte que é ventilado por lá é o nome de Roger Machado, treinador do Juventude. A multa recisória de contrato de Roger Machado com o Juventude é um valor de 500 mil reais. E mesmo assim, o Internacional ainda segue avaliando outras opções. O nome de Roger Machado agrada a uma parte da diretoria, mas desagrada a uma outra parte. É mais uma negociação que resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Vasco faz proposta pelo zagueiro Pepe. O Vasco abriu negociações com o luso brasileiro Pepe pra poder trazer o zagueiro pra vestir a camisa do Cruz Maltino. O zagueiro está livre no mercado. Inicialmente, o zagueiro aceitou até abrir as negociações com o Vasco. Mas depois, segundo informações de dentro da diretoria do Vasco, ele meio que está inseguro com a questão de morar no Rio de Janeiro. Outra situação é que Pepe não quer encerrar a carreira no futebol brasileiro. O contrato do jogador com o Porto acabou, ele segue livre no mercado. E outro time que está de olho nele, o time de Cristiano Ronaldo, o Alnars. Ele pode jogar mais uma vez junto com seu companheiro de seleção. Fluminense acerta com o atacante colombiano Kevin Serna. Perto de ser anunciado como reforço do Fluminense, Kevin Serna está prestes a vir ao Brasil pra poder fazer exames médicos. E ser avaliado pela comissão técnica do Flu e deve fechar. O Fluminense vai pagar 1 milhão e 800 mil dólares. Aproximadamente 9 milhões e 700 mil reais pela contratação do jogador. Com isso, o Fluminense compraria 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele é jogador do Alianza Lima, tem 26 anos, é colombiano, mas é naturalizado peruano também. O jogador pode atuar como ponta ou também como segundo atacante, posições onde se destacou na seleção peruana. Lateral Frank Fabra do Boca Júnior é oferecido ao Grêmio. O Grêmio pode ter um reforço internacional para o resto da temporada. A diretoria gremista foi procurada e estuda a possibilidade de trazer o atleta de 33 anos. Ele é do Boca desde 2016, mas nessa temporada só entrou em campo apenas 10 vezes. Além dele, o Grêmio continua no mercado, já que precisa sair da situação terrível que está no Campeonato Brasileiro, já que segue na zona de rebaixamento. Pra ajudar a Renato Gaúcho, o Grêmio anuncia Miguel Monsalve e Alexandre Araveni pra sequência da temporada. O atacante mexicano Alexander Araveni, que era jogador da Universidade Católica do Chile. E Miguel Monsalve, colombiano que jogava no Independiente de Medellín, foram anunciados pelo Grêmio pra reforçar agora o resto da temporada. Depois de se classificar na Copa do Brasil, na sequência o Grêmio ainda tem oitavas de final do Libertadores e o resto do Campeonato Brasileiro. E por isso, o clube segue forte no mercado. Zenit pede Matheus Gonçalves pra poder liberar Claudinho ao Flamengo. O Flamengo está acertado com o Claudinho, mas precisa finalizar os trâmites com o Zenit. O clube russo quer Matheus Gonçalves pra poder entrar como parte do pagamento. Mas o Flamengo já deixou claro que não pretende envolver o atleta de 18 anos na jogada, não. Segundo o jornalista Vene Casagrande, independente da questão da transação com o Claudinho e Matheus Gonçalves, o Zenit já deixou claro ao Flamengo que vai fazer uma proposta no futuro pro jogador, independente se ele for pra fazer parte do pagamento do Claudinho. Outro time que tentou o empréstimo de Matheus Gonçalves foi o Fortaleza, mas o Flamengo alegou que não emprestaria, já que prefere receber uma proposta de compra pelo atleta. Vale lembrar que o Bragantino enviou recentemente uma proposta pelo jogador de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, pra poder comprar 50% dos direitos do atleta. A gente sabe que a negociação entre Flamengo e Claudinho é mais uma vez uma novela que já se arrasta há anos, e pode ser que esse ano resolva. Lateral Lucas Piton entra na mira de clubes europeus. Um dos grandes destaques do Vasco na temporada é Lucas Piton. O lateral ainda não recebeu nenhuma proposta oficial que chegou na mesa do Vasco, mas o empresário dele está na Europa. Já se discute aí uma chance do atleta sair ainda nessa janela de transferências do Vasco. O jogador que tem dupla cidadania fez com que tudo isso que envolve o seu futebol, voltasse a ficar em evidência lá na Itália. Além disso, o Girona da Espanha e o Porto de Portugal também tem interesse no atleta. Vasco anuncia o retorno de Souza após 14 anos. Vale lembrar que o jogador foi uma exigência de Filipe Coutinho. Coutinho falou que voltaria se o Vasco trouxesse dois jogadores que são amigos dele, Souza e Alex Teixeira. Eu creio que é a oportunidade da minha vida. Sinceramente, joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, desafio, acho que é o maior desafio da minha carreira. Estou me preparando muito para suprir a expectativa, não somente do torcedor dentro de campo, mas também fora de campo. Falou Souza ao site oficial do Vasco. Santos faz proposta por Léo Batistão do Almeria. E com um jogador, o clube já está acertado. Falta agora Santos e Almeria entrar em um acordo para o jogador vir ao Brasil. As conversas entre Santos e staff do jogador avançaram demais. E o jogador pode retornar ao Brasil, mas depende muito de um sim do Almeria. O contrato de Léo Batistão no clube termina em junho de 2026. E lá na Espanha ele também disputa a Série B, assim como o Santos disputa a Série B do Brasil aqui. São Paulo cogita buscar novo zagueiro após negociações avançadas de Diego Costa com o clube russo. São Paulo deve acertar nos próximos dias a venda de Diego Costa ao Krasnodar da Rússia. O treinador Zubildia já informou à diretoria que, caso o Diego Costa vá realmente embora, vai precisar de um novo zagueiro. Além de Diego Costa, São Paulo tem Arboleda e Alain Fran, jogadores que têm sido titulares. Ainda tem Ferrares, Sabino e Matheus Belém pra azar. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário, que é muito importante pra gente. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.